Salve galerinha, aqui é o Hélio. E eu sou o Joel. Hoje nós vamos reagir a um dois em um que saiu aí nesse final de semana. Dessa vez, isso vai ser do Anirap e o outro do Kaito. O do Anirap é Fushiguro Toji, o assassino de Xamãs, Anirap, produção WB. E o do Kaito é The One, Escanor, no Netsu no Taizai. Kaito, que maravilha. Lembrando que a gente já assistiu os dois animes. O um a gente assistiu em live, na roxinha pra assistir online lives. Vai lá se você não segue a gente lá, mano, pra dar uma força. Isso. E o outro a gente já assistiu em off mesmo. Não assisti todo porque pô, parei com aquela animação, não dava. E a gente já viu também músicas do Fushiguro Toji, procura aí no canal que você vai achar. Isso aí. Olha lá, play. Essa cor é muito bonita, cara. Salve, Nog. WB. Faz sentido. Fushiguro Toji, Fushiguro Toji, Fushiguro Toji, Fushiguro Toji, Gostei da proposta, achou que tô interessada. Mas não me chame de Zenin de novo, pois me casei. Sou Fushiguro, e agora que deixe claro, a oferta que me deu, aceitarei. Eu nunca tive energia amaldiçoada. Então, pra mim, a própria família, eu não era nada. Foda-se o clãs de Zenin, se foda a porra toda. Eu não vou esquecer do passado e nem dessa cicatriz. Mudei a visão que eu tinha do mundo. E agora eu vivo só por mim. A fase 1, quando for iniciada, eu vou cansá-los, esgotá totalmente, sua mente santa. Eles tão acostumados a lidar com escenários, mas quem vai enfrentar agora é o assassino. Tudo que eu faço, é só por mim. Se eu for bem, para fora, possa ter essa touro sumir. Não há nada nesse mundo que tem a valor. Eu sou um lixo, eu que mato, outros deixo o fudinho. Se você for catar, tudo pode Fushiguro. Vira só mais um, um assassino de venceras. Como não sente minha presença, racho que já me adiantei. Com espada no seu peito e ainda consegue falar. Você não se lembra quem sou? Relaxa, tá tudo bem. Primeiro empalei seu orgulho, e agora é sua garganta. Tatoru Gojo já tá morto, quem é o próximo? Eu tô meio enferrujado, então faz fila. Então faz fila. Bonito papo furado, desculpa interromper. Mas com uma bala na cabeça. Missão cumprida. Foi treinado, meus cinco sentidos são melhores que o das todas as pessoas. Eu acho engraçado como vocês conseguem perder com um primata que luta rapor. Agradeço seu poder, pois graças a ele, você não vai morrer que nem seu parceiro. No placar tá dois de um primata. E terceiro pros feiticeiros. Sério, eu não acredito que você ainda tá vivo. Mas não tem problema, eu consigo te vencer. Segundo o round, o que que é isso? Eu não estava contando com esse poder. Esse poder. Então eu vou mesmo morrer. Eu sabia que você tinha alguma força, uma arma secreta. Mas sou um cara orgulhoso, então quis pagar pra ver. E por culpa desse orgulho de merda, eu vou morrer. Eu nunca valorizei ninguém além de mim. Então eu acho justo que tenha acabado assim. Eu não tô aqui para me redimir, mesmo que esse seja o fim. Pois são suas últimas palavras que eu não tenho. No fim lembrei do mergume da minha mulher. Meu filho vai ser vendido daqui a três anos. Então decida e faço o que você quiser. Tudo que eu faço é só por mim. Eu tô bem vago. Por falta que essa touro sumir. Não há nada nesse mundo que tem a valor. Eu sou um lixo que mata outros lixos fodinhos. Se você volta com a catação, pode por seguro. Erra só mais um. Só mais um. Um assassino de venceras. Tentaram trazer meu corpo de bom. Mas eu não fumo no comum e adivinho o que aconteceu. Caraca, eles vão lutar. Afinal, ele tinha talento diferente de mim. Acho que o que fez era melhor pra você. Então seu nome é Fushiguro e não Zenin. Parabéns. É sorte só eu saber. Pra não matá-lo eu escolho morrer aqui. Ah... tudo que eu faço é escopo ruim se eu for bem fácil possa ter essa coro sumir numa nada nesse mundo que tem a falar nos coro lixo que mata outros lixos fudinhos se você for casado, pode por seguro será só mais um, um assassino de vencedoras caraca, mano eu acho que eu não prestei atenção se explicou como mas pelo jeito ele não morreu na luta contra o Satoru Goji que era pra ele ter morrido porque ele vai lutar contra o filho dele naquela época ele morreu e eles vão ressuscitar ele pois é, isso que eu to dizendo porque eu não peguei na letra isso que eu to explicando que talvez eu não tinha pegado como ele apareceu de volta ai eu também não sei cara não sei porque vai voltar mas da hora viu esse cara parece ser muito forte porque ele enfrentou o Satoru e aquele outro maluco lá que parece ser muito forte também que era parceiro dele no caso que virou vilão sim sim aquele maluco parece ser muito forte tipo ele enfrentou os dois ao mesmo tempo pelo jeito ele fala de uma forma como se ele tivesse tido a chance de matar o Satoru ele achou em um momento que tinha matado mas pelo jeito ele teve a chance e ele fala que pelo orgulho dele ele quis ver o poder total ali do Satoru Gojo e acabou se lascando verdade e no futuro aqui parece que ele vai morrer para não matar o filho dele um negócio assim como é que é coisa louca viu coisa louca mano eu não sabia dessa parte dessa da hora eu nem sabia que eles iam se enfrentar nem lembrava legal vai ser uma luta interessante mas cara muito bom mano isso é só no mangá né então tipo eu não faço ideia de quando vai sair o anime aí a animação para mim ver se eu vou ver no anime a música é diferente pô tipo o refrão e tal normalmente o cara espera mais peso e tal dessa vez veio uma vibe verdade teve uma hora mais parada você fica esperando dropar e não dropa mas o WB manda muito no instrumental não tem como mano muito da hora esse master é boa e o rap canta muito como sempre e a edição tava linda parabéns pro Nog e pro outro rapaz aí agora bora ver The One né isso aí pô esse anime me decepcionou pra caramba viu porque eu vi o mangá de Nanatsu eu só não vi o animação bora lá play a parte dos pecados caminhar ao reino sempre leal explodir encontrou uma mulher tão bela que até lembrava ela que ia se me tornar o pecado do meu com o sol na minha mão o seu sol giram carbonizados até fim da manhã essa é a pura fama do calor que é chegando de pena mano essa que ganhou se curta a frente aqui com calor pode apapar não riu da vida sanchar de seu calor sua perícia frente a esse cano já na arma divina é legita a donzela amada pelo sol levanta-los mero monstro não poderia serve pra ser levantada por uma mão só eu sou um mano que eu fico o topo de todos os clãs frente a resta a firmação responda quem que é você você ataca depois ataca o sol não vá correr galã o que tá vendo na sua frente é o sol expande-se a brutalidade de rita somada a minha bravura deixa a diferença clara clara sem perder a postura entre sentir meu poder imenso e cai no próprio mandamento é justo o que eu esperava dessa criatura seu corpo não suporta a pressão do calor eu te dema escolha e você escolhe morrer e ninguém dia possa alcançar todo resgando meu corpo se enfraquece bastante anoitecer tem o meu sol que me ilumina minha escultura de luar é claro que o sol arrogante faz parte do meu pecado esse seu mandamento nunca poderia me afetar porque eu sentirei a ódio de um ser que é tão fraco eu tenho a pena só bater um pouco que é mais razão então veja com o elsa reduzindo o meu análise e joelhos com o milhete me diga o que vai fazer bate o nome de escanoro um pouco antes de mau ré o corpo que eu senti agora é pouco foi meu e isso explica porque é justo o êxito eu sou mais forte quem decidiu reforio não sou quem decidiu quem decide as coisas por aqui sou eu e deixa eu dar uma missão quer salvar o capitão pode não aparecer mas eu sou bom com criança e se ele tá fora de controle é só botar é só botar na luta essa luta foi brava hein se não fosse o The One aí hein cortado pelo calor estou descreva como é apanhar para o humano esses filhos do rei não param de se incomodar seu poder de centro é láminas que a norte perfura esse integrado por mim é o menor me honra o cuzão de escarreto é mais um irmão pra conta e esse poder que eu tenho ele é muito forte mas também é bem medonho peço mil perdoas mas não vou me tornar seu companheiro pois irei matar vocês se eu perder o controle do monstro insiste tanto venha em batalha se eu perder eu te aceito como capitão eu fui derrotado pelas suas palavras me tornando assim recado do leão o demônio primordial foi liberado não vou deixar que encoste um dedo na Merlin só arrumo a promessa vazia fui derrotado despencando agora eu acho que é meu fim mas mais uma salvação surge do céu essa maldição que assolou toda a minha vida na real ela é uma graça tu pensa de uma el tome esse poder se prometeu salvar mas essa graça consome minha vida pouco a pouco pra poder segurar o rei demônio nesse estilo então capitão não insiste eu já to decidido eu quero lutar pelos meus amigos eu não enxergo um fim mais adequado que esse então me deixe lutar por vocês transformando um pouco de vida que resta em magia já ta na hora de dar um bom uso pra essa maldição seus ataques são fortes mas eles não tem emoção recebo de um jeito caloroso esse seu lado zumbrio esse é um grupo de pecadores mais forte que cê já viu toda a resta fosse em mim e eu pensei não merecer não posso separar e nos proteger tem demônio derrotado foi o prazer lutar com todos mas eu não posso mais mover eu acho que é o momento perfeito pra dizer que todo esse tempo merda eu sempre amei você quando eu te vi mesmo que eu vá morrer eu me recuso a cair porque o pecado do leão como o sol na tua mão o zanzão é o geral carbonizados até a vida amanhã essa é a pura fama do calor caraca é sacanagem da hora o cara viveu a vida toda correndo atrás da merlin e só recebe uma resposta a alguma coisa no dia que morre no final né sacanagem cara mas cara muito bom na música tipo o Scano é um personagem muito brabo de Nanás de Noitais é cara eu gosto dele tá ligado talvez o personagem que a galera mais curta não sei tem uma briga boa entre ele e Ban o Meliodas foi cancelado né então por causa da safadeza minha galera gosta muito do Ban mesmo mas eu acho muito massa mas cara muito louco eu acho muito interessante essa luta dele com o Starossa essa primeira porque ele humilha ali o Starossa e tal e tipo porque ele é muito mais forte o Meliodas tinha acabado de morrer só que tipo aí depois o cara nem imagina que na verdade o poder do Scano é do Starossa que tá ali na frente dele lutando contra ele né é uma graça ali né depois que o cara vai descobrir que o cara é um arcanjo e tal e era o poder dele que tava com o Scano esse cara é muito louco um personagem muito brabo felizmente acabou morrendo no final do mangá ali né que eu só acompanhei pelo mangá não vi tipo eu não sei nem que temporada tá o anime é eu não assentia o som de música porque a partir da segunda eu não vi mais porque não dá não tem como é simplesmente horrível a animação mas muito bom cara e a música como eu já falei Kaito manda muito a voz dele é bem diferente tá ligado bem diferenciada tipo é característica dele qualquer lugar que ele cante tu vai reconhecer que é ele Mix Master do Tech quem foi que foi o instrumental que eu tava lembrando eu vi o nome e não lembro que esse maluco aqui que eu não conheço é a primeira vez que eu queria falar que ele fez o instrumental eu acho que a gente nunca tinha reagido não a unção com ele parabéns a todos os envolvidos esse bom vídeo se você gostou se inscreve no canal ativa o sininho e deixa o like até o próximo vídeo tchau 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 tchau